É simples. O sexo é para ser uma experiência. Se a tua intenção é apenas vir-te, então bate uma. Foda-lhe mais a cona e menos a cabeça. Shoutout Afonso. Até a próxima. Deixa-me ser. Um homem que não te chupe e lamba até ficar com caindas na lingua não serve nem para sentir nem para ti do teu Afonso. Não confias num homem que te pede o cu no quarto, mas não te dá a mão na rua. Foda-se. 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 Esquece. Acho que sim. Esquece. Dá um quentinho. Dá-me sempre um quentinho aqui. Falarem para o feito. Fiquei mesmo. Cada convidado dá o seu toque. Está-se bem. Estamos aí. Foda-se. 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 Na dúvida foda-se. É melhor uma certeza, seja ela boa ou má, do que uma dúvida de que tipo for. Na dúvida foda-se. Melhor uma certeza, seja ela boa ou má, do que uma dúvida de que tipo for. Pronto. Estamos aí. Pode ser. Pode ser. Shout-out Afonso. Sempre disseram. Do teu Afonso. Do teu Afonso. Do teu Afonso. Do teu Afonso. Como é que é? Body. Yes. Smooth. Fala. Sentir-se elegante. Beijando-lhe o corpo nu depois do sexo. Yeah. 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 Não é porque tem frio que ela se esconde debaixo dos lençóis. Mal acaba de foder contigo. Yeah. 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 Acaba de foder contigo. O sexo É para ser uma experiência Se a tua intenção É apenas vir-te Então bate uma Yeah Afonso Do teu Afonso Noite Luar Sexo oral Não é um prato de entrada Não é um prato de entrada É um acompanhamento Fica bem antes Durante E depois Obrigado Hard Rock Nick Sempre bom ter-te aqui Até para a semana malta Espera deixa Deixa para os créditos Nunca mais Não é um luxo mesmo Lamento pelas tuas unhas Porquê? Porque hoje Vais-te para a paredes Cheio Do teu Afonso Claro Gosto Gosto Grande da Afonso E pronto E é isto E está feito Se precisares de foder Com urgência Chama-me Os amigos São para as ocasiões Do teu Afonso Forte mesmo Yeah Obrigado Ganda Beat Descobre-te comigo Faz tudo comigo Mas não me chames de amigo Do teu Afonso Ah pois é Foda-se Esse meu puto é muito forte Eu tenho a capacidade De te fazer Amar-me E odiar-me Com a mesma intensidade E é precisamente Esse dilema Que te faz Ficar Do teu Afonso Dá-lhe outro Dá-lhe crescina O facto de eu ter entrado Na tua vida É a prova De que ela sabe bem Do que é que tu precisas Uh Ganda Afonso E do que é que eu preciso De meus valentes Não, não Não, não, não Não, não É pá Pelo amor de Deus Liberdade de expressão Estou com o período Perfeito Esta semana Podemos a dobrar Oh Do teu Afonso Foda-se O King mesmo O King Caga nisso Tens boca Língua Mãos Dedos Braços E tudo mais E mesmo assim Só usas esse pau Para satisfazeres Uma mulher São dicas São dicas Tens 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 Ora aí Não me ames Daqui até à lua Ama-me da boca Até à cona Foda-se Obrigado Afonso Foda-se Obrigado Afonso Gostei muito deste Quem é que é o Afonso? Quem é que é o Afonso? Quem é que é Erótico Em Portugal Bestseller E lançou um livro novo Vamos buscar Vamos buscar Fonso É quando Senta a cena Estás a ver? E depois entra Quando quiseres E fala próximo Assim do coisa Estou a receber E agarra Como se estivesse a falar Para a Carolina Não Tens de o fazer Passar fome Mas quando lhe deres de comer Deixa eu comer tudo Gostou Afonso Chorout Afonso Yeah Chorout Não faças fretes No sexo Se não é por amor Não é por favor Do teu Afonso Afonso Não é Eu esparadei-me todo Não esparadei Não 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 está bom Vamos dar de novo Paga Deixa-te ver Não faças fretes No sexo Se não é por amor Não é por favor Do teu Afonso Yes Ok ok Estamos aí Beijinhos Só somos apanhados A foder Por quem gostava De estar No nosso lugar Damn Tipo os nossos pais Espero que não Eu sei Tu sabes E o universo sabe Que vamos acabar na mesma cama Classic Afonso Afonso Não perdoa Não esqueçam de subscrever De todo lado Bem-vindo ao mundo real É uma série É assim Shoutout Afonso Shoutout people Shoutout tudo Que mandou mensagens Beijinhos Tchau tchau Demora a responder As mensagens Mas responde sempre Se o ignorares Ele vai entender Que não queres E pode ir embora Se demorares Ele vai entender Que queres Mas não muito E por isso Terá de esforçar mais Do teu Afonso Conselhos amorosos do Afonso Essa foi a goeda de hipo Conselhos man Grande Afonso Man Até à próxima Deus Deus na terra É sempre este o som Que você escolhe Sim Diz-lhe não com a boca E sim com os olhos Isso vai deixá-lo confuso Mas cheio de tesão Do teu Afonso 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 Qual é que é o apelido? Caralho Qual é que é o apelido? Afonso Luar Afonso Noite Luar Do teu Afonso Luar Beijo Quero saber Se ele está mesmo Interessado Faz-lhe um convite Para o próprio dia Se ele quiser Mesmo Arranjará maneira O teu Afonso Ouviram? Ouviram? Sim Quando te vieres Sem que ela se tenha vindo Guarda-o contentamente para ti Ela já sente mal o suficiente Uh São dicas Isto são dicas As maiores dicas Aproveitem Aproveitem estas dicas É só isto Do romanso Faz-me ficar Faz-me ficar Grande livro Está à venda? Está à venda? Está à venda Está à venda Está à venda Estamos grande azeite Tchau Beijinho Está bom Dá-lhe Se tens Se tu vens em um minuto Então treina Essa língua E esses dedos Para aguentarem Os outros 29 minutos Foda-se Do teu Afonso Canda Afonso Dicas Do Afonso Canda Afonso O Afonso escreve melhor que o Ant Só digo isso Sem dúvidas O Afonso vai lançar um som de trap Vamos fazer collab com o Afonso Se o nosso álbum de trap Não tiver um som Collab com o Afonso Vou ficar foda-se Isto foram dicas aqui Quem apanhou, apanhou Quem não apanhou Não finges Orgasmos Como queres que ele Te foda-me melhor Se ele não sabe Que foda-me mal Percebem? Percebem? Não finge agora cá É É É isto É isto Que ele vai saber Exatamente Ele não sabe Não somos gênios É o gênio Afonso Margarida Leia isto com a tua voz Mais sensual Sempre Sente a música Sente a frase E boa sorte Sigam Margarida nas redes também Exatamente E a nós Beijinhos Uma vénia A todas as mulheres Que se masturbam E uma ave maria Por todas as que dizem Que não precisam Bum Obrigada Afonso Bimbas Bimbas Charata Afonso Beijinhos Não estejas sempre A perguntar O que ela quer Ou adivinhas Ou perdes Mas assume o risco Sexy Ok Simples True Do vosso Afonso O Afonso Grande Afonso O Afonso Mas ninguém canta Toda a gente fala Pronto Não o deixes comer Sempre que quiser Mas quando for para comer Deixa-o comer tudo Poesia Este gajo é Poesia de alta qualidade Agora dai Qual é que é mais? Ser cavalheiro Fala vir-se primeiro E rimou Isto é o poeta Do século XXI Grande Afonso Obrigado Afonso Obrigado Sabedoria pura Obrigado Maria Obrigado Cristina Obrigado eu queridos E é isto E pronto Estamos aí caralho Obrigadão meus putos Shout out Faz bem Também é Ricardo Ah E shout out ao Ricardo Que tem feito este grande beat Contada bêbada Bêbada puto Desde a máquina Mas espera Sou eu é Lê-te o primeiro Lê-te o primeiro Se te sentes culpada Por foder Só por foder Pensa que o estás a fazer Pelo bem da tua saúde Já que há abstinência Só traz doença Yeah Shout out Danas Shout out Yeah Yeah Você Vai aumentar agora Vai aumentar agora Calma 3 2 1 Go Daniela Se aceites a ser a outra É porque mereces ser a outra Oh 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 Até para a semana Meus people Até para a semana Shout outs Dance a recrime Bom puto Pedro Shout out Meu primo Yo Shout out a todos Shout out a todos A gente está a ver isto Comentem Mão puto Fábio Matos Shout out a Fábio Matos Uh uh Mão puto Júlio Caralho Mão puto César One Love Gátia Yeah Nós queremos sempre Yeah Estamos aí Budolfo Andoesa Chavala Minha chavala Alçandra Mãe One Love Uh uh Beijinhos A dama mesmo Chavala Chavala Uh uh Sigam-nos a nós Yeah Eles são weda fixos Olhem que fica aqui registrado Que foi muito bem recebida Yeah Que é muito boa onda Tanto velas como as namoradas E que vale a pena vir a estas merdas Obrigado Joana 100% Yeah Obrigado por teres vindo Obrigada pelo convite E arranca com o Afonso Sexy, não é? Senta a cena Afonso Noite do Ar diz Acabou? Então siga para outra No fundo Estamos aqui para Rodarmos uns pelos outros Do teu Afonso Melhor Afonso Isso é o melhor Afonso Fica aqui registrado Melhor Afonso Nunca vi tanta dedicação no Afonso Querem mais um? Ou acabamos em grande? Queremos mais um? Queremos mais um? Queremos mais um? Mais um Queremos mais um? Por favor Gostaram? Sim Mas é a música que me está a dar o feeling É suposto? Não, é a merda do Afonso Estou a brincar Quem é o Afonso? Vocês conhecem? Não Ninguém sabe quem é o Afonso Ele usa uma máscara Agora tenho Isto vai dar a volta E é mais um Afonso E deem o subscribe Gostaram do Afonso? Comentem qual é o melhor Gostam mais deste Que vai ser o leito agora Ou do anterior? Comentem E marquem o Afonso também se quiser Marquem o Afonso Bora dar clouds ao Afonso Afonso Noite do Ar Diz Sabes o que é que deixa um homem cheio de tesão? Uma mulher que se ama São dicas São dicas Do teu Afonso Yes Pau Vamos todos comprar o livro do Afonso quando saímos daqui Yes E passar uma toalhita Só uma? Ou várias Tchau malta Beijinhos Beijinhos Tchau Até à próxima Obrigada Pisas Lemos aqui O Afonso Noite do Ar O grande Afonso Ok Querem alguma voz que se fica? A tua voz mais sexy Exato A sentir a música E dai Elas querem Um homem firme Que saiba o que quer E que tome as rédeas Da situação Sempre sábio O Afonso Do teu Afonso Sempre sábio O Afonso Sempre Não é exato Não é exato Nada disto é irónico Ok Então deixa-me ver Se andas no flerte Com o homem comprometido Então aviso-te já Que ele vai sempre tentar Ficar com as duas Para evitar isso é simples Diz-lhes Que ele só tem Só Merda Diz-lhes Que ele só te tem Ah Que ele só te tem Se andas Se nem sequer faz sentido Ah Para evitar isso é simples Diz-lhes Que ele só te tem Se a deixar Do teu Afonso Toma Foder por fora Quando não se tem em casa Como roubar para comer Não é pecado Ui Percebem? Percebem? Fica a dica Charalto Afonso Grande Afonção E é isto Sempre que tiveres Vontade de ler a cerca Bate uma que isso passa Yes Fuma Sabedoria do Afonso Toma Obrigado Afonso Afonso é lixado Afonso sabe Até a próxima Tchau Sexy é? Toma, toma, toma Toma Voz mais sexy Voz mais sexy Ah, voz mais sexy Ok Aham Quando acabas de foder Com uma mulher que não amas O teu coração O teu coração Fica mais vazio Que os teus tomates Yo Foda-se São dicas São dicas Ganda Afonso Foda-se Yeah Yeah Shout out Vou dormir só por causa De Um bom amigo É aquele que não te nega Uma foda Quando caixotei E o teu namorado não Perceberam? É o Afonso para vocês Yeah Não, espera Deixe-me outra Ah, fuck Sabes o que está aqui a dizer Do teu Afonso Eu pensava que isso fazia parte da frase Não, não, isso não vai É só a assinatura dele Podes lhe dar outra vez Não temos tempo Um bom amigo É aquele que não te nega Uma foda Quando caixotei E o teu namorado não Ah Afonso Afonso Tá fixe, tá fixe Beijinhos Tchau, tchau Um olhar confiante Vale mais do que Um bom par de mamas Effect Eu tentei fazer uma cara séria E não consegui Trair é falta de caráter Confessar É falta de inteligência O teu Afonso Afonso Sinto que Não sei Afonso Eu acho que não Mas vale não trair nunca Sejam honestos Calem-se pá Vou fazer o que sabe Sejam honestos 100% E se não amarem Acabem Exato Não, não, traiam O amor é lindo Traiam e não confessem Nunca confessem Obrigado por ter acompanhado até aqui Estou por duas horas e tal E agora fiquem Com os Afonsos Uma mulher faz de um homem Aquilo que quiser Mas disseram que ela era o sexo frágil Hum E acreditou Não é Yo Mas calma O meu puto chico da poesia ainda vai ler outro Yeah, yeah, yeah Yeah, let's get it Toma aí Sentes-te desconfortável Por andar a foder sem compromissos Não te preocupes As tuas amigas têm um compromisso E fodem menos que tu Oh Dicas Oh shit A Poço está com dicas Yeah, 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 yeah Beijinhos, beijinhos, beijinhos Love y'all Adios, marfuck What up Não esperes por um relacionamento sério Para F asterisco Deres com alguém A vida é curta O tempo vai E não volta E as F asterisco Das que podias dar E não deste Vou pesar-te na consciência Pumba Do teu Afonso Xará-te ao Afonso Afonso pá Marquinha o Afonso Vai na volta Só fala merda Nunca, nunca A cena do Asterisco Isto é lindo Isto é lindo Obrigado, Joana Resultou bem A cena do Asterisco até resulta bem Obrigado, Joana Senta a música, hein? Obrigado Vai haver sempre alguém Que vai falar mal de ti Mas enquanto eles criticam de inveja Tu gemes de prazer Espera Enquanto eles criticam de inveja Tu gemes de prazer E no final o que importa é isso Do teu Afonso Yes Uau, man Xará-te ao Afonso Não conheço o Afonso Afonso não e pelo ar Uau Melhor escritor erótico de Portugal Mas tipo, eu fiz aquele giggle O meu fim que não teve graça nenhuma Estás sozinha Não deves nada a ninguém Por isso vai Foda o que tens a foder Volta para casa E dorme De consciência tranquila Do teu Afonso Até eu fiquei meio aqui com Dois pontos de rede aqui I know Com dois pauzinhos de rede O Afonso é Foda-se Gênio Um gênio Tchau, malta É isto Obrigado Posso ler o Afonso? Já, levo o Afonso Ok Os homens Gostam de mulheres independentes E que não precisem deles Para nada Por isso controla lá Esses delírios do tipo Não sei viver sem ti Do teu Afonso Adeus amigos beijinhos Se eu for o Afonso já é para o caralho Mas na volta Vou ser bem sensual, Miguel Sensual, por favor Para o microfone Para o microfone É pá Vai sem contexto Vai sem contexto Sem contexto Podes não me amar Mas se ao mesmo Podes não me amar Mas se ao mesmo Foda-se em condições Não se perdia tudo Do teu Afonso Pumba Ok Vou me agrafar Vou me agrafar Ok Se queres um homem para casar Escolhe um acima dos 30 Antes disso O que eles querem é a rotação Dá-se Do teu Afonso Não negres Tu ainda davas uma Com o teu ex Do teu Afonso Beijinhos, abraços E escolhas isto Da forma mais sensual Consigas Bom 2020 Eu até acho que tenho Meio voz de coisa Na cabeça dele Tudo Ah Ah, desculpa Na cabeça dele Tu tens piada Porque és comprometida Mas se deixares o teu namorado Para ficar com ele Perdes a piada E ficas sem os dois Do teu Afonso Vamos Do teu Afonso Obrigado Afonso Obrigado Afonso Um beijinho malta Bem E é isto Acho que Pronto É o que ele se faz Vou-te dir para leres aqui O nosso Afonso Noite do Ar O melhor escritor erótico português Preciso de um tempo Do teu Afonso Para desenjoar Enquanto for do outro Outras E depois voltar para ti Pois ficarás à minha espera Volta-se Houve aqui o engasgo Mas eu não estou apanado à espera O Afonso apanha-te sempre na curva Será que ele é mal? Não é mesmo E já sabem Como sem mim Exato Vai para fechar? Sim Play-se de forma sexy Fiquemos então com Fiquemos então com esta Esta pégola do Afonso Posso? Posso A verdade É que as fodas Tenham um gosto especial Depois de uma discussão Do teu Afonso É verdade Confira-me Knowledge 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 Como sem mim Tchau